A gente decidiu encerrar e ficamos para receber um acerto de projetos que a gente tinha feito com eles. E eles eram quem vendia, quem recebia, quem fazia o administrativo toda dessa parte. Eles iam fazer o acerto com a gente e deram três cheques. E o primeiro a entrar com o cheque, a tentar descontar o cheque, foi o Matheus. Até aí vocês receberam os três cheques e falaram assim, tá tudo lindo, tá ótimo. É que era um baita cheque não, cara. Aquilo ali dava pouca coisa. Mas ia fazer muita diferença na minha vida ali naquele momento de transição. Eu estava encerrando uma empresa frustrada, a empresa quebrou, não estava dando certo. Era um dinheiro que eu ia ter aquele, não tinha nada. Qualquer dinheiro é dinheiro. Exato. E o Matheus entrou com o cheque e voltou. E cara, ali, pelo todo o histórico de desconfianças, de coisas que já estavam acontecendo, eu falei, cara, eu nem quero passar essa raiva. O meu cheque eu nem tentei. Fiquei com ele, tenho ele até hoje. Tchau. 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 Tchau.